Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Padre Marcos, sou reitor do Seminário São José, em Pesqueira e administrador da área paixoral Mãe da Santa Esperança, na cidade de Arco Verde. E com muita alegria no coração que eu vim hoje presidir a Eucaristia, nesta quinta noite do Novenário em Honra, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, aqui padroeira da cidade de Sertânia. Esse ano, a festa trouxe como tema, Maria Esperança do Povo e Esposa de São José. Querido povo de Sertânia, que vocês possam permanecer perseverantes neste tempo de graça, na festa da padroeira. E que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.